TV Artilheiro Boa noite, Bebeto. Fica a sensação de que o CSA podia ter aproveitado melhor o começo de jogo que o Fortaleza entrou em uma rotação abaixo. O CSA criou um pouco mais de perigo até que o jogo se equilibrasse. Fica essa sensação ou não? E eu queria que você fizesse uma avaliação também do jogo como um todo, por favor. Boa noite. Verdade. A gente fez uma preleção em cima dessa situação do Fortaleza. Sabíamos da qualidade do grupo deles. A gente conseguiu fazer um excelente início de jogo. Criamos bem, conseguimos sinalizar, conseguimos neutralizar a jogada do Fortaleza. Porém, mais uma vez, a gente, enquanto estava melhor, não conseguiu fazer os gols. E com a qualidade do adversário, que eles tiveram as oportunidades ali no último lance do primeiro tempo, a gente demorou a pressionar o homem da bola. Enfim, a qualidade do adversário falou mais alto naquele último terço. Eles abriram o placar do jogo no último lance do primeiro tempo. Boa noite, professor Bebeto. Orne Oliveira, 98.3 FM de Maceió. O primeiro gol mostrou uma desatenção do time. O CSA sentiu o gol? Não vou falar desatenção. Faltou um movimento de quando a gente está sem bola, que era pressionar o homem da bola do adversário. Com a qualidade do Fortaleza, eles foram ganhando o campo, ganhando espaço, empurrando o CSA para trás. E o atleta achou um excelente passe ali, por cima da última linha nossa. E o Dudu entrou no último terço ali, fazendo o passe para dentro aí. E conseguiu fazer o gol. Foi seu último jogo como interino? Como fica agora? Esperar a diretoria resolver. A gente está trabalhando. É a nossa primeira derrota, está no comando do clube. Mas isso aí não cabe a mim. Estou esperando a diretoria resolver aí. Sou funcionário do clube, estou esperando eles tomarem a decisão de chegar de novo o treinador. Tainan Melo, Sport News Mundo. Boa noite, Bebeto. Quais as características que você aponta que tiveram evolução no período que você está à frente? E qual é o principal aspecto a ser corrigido para o jogo contra o Sampaio Correia? A gente conseguiu mudar bastante o nosso time. Nosso time, nesses últimos quatro jogos, foi um time que criou, que conseguiu circular bem a bola, fazer muita troca de corredor. Conseguimos construir, fazer essa construção desde lá do início da nossa defesa até o último terço do adversário. Infelizmente, os gols não saíram nesses dois últimos jogos. Contra o Vitória, que foi a minha estreia, a gente conseguiu sair bem. Fizemos um placar legal no primeiro tempo. Conseguimos dar continuidade no segundo. Depois tive o jogo do estadual. Creio que a gente continua evoluindo nessa parte, nesse quesito de poste de bola, de troca de corredor, de ser mais agudo. Contra o Floresta, a gente picou um pouco na finalização. Acho que o X da questão é o jogo do Floresta mesmo. A gente veio para cá sabendo da dificuldade de enfrentar o Fortaleza. Porém, acreditávamos no que a gente estava propondo no dia a dia. Mas a gente sabia da dificuldade e, como foi visto, iniciamos até o jogo bem. Porém, no último lance, lá do primeiro tempo, eles conseguiram abrir o placar. Vem para o vestiário mais tranquilo. A gente sentiu um pouco o gol. O vestiário ficou um pouco triste no intervalo. Porém, voltamos tentando manter o que a gente tinha planejado para o jogo. E aí, tomamos o segundo de pênalti e o terceiro lá no final do jogo. O que houve que não utilizou o Jean-Carlo nesses dois jogos? O Jean-Carlo nem viajou para a Fortaleza. O Jean-Carlo ficou em Maceió fazendo tratamento. Sentiu a tendinite dele. Passou a semana reclamando da tendinite. Por isso que ele não entrou no jogo e nem viajou. Obrigado, senhores. TV Artilheiro